Corta pra Marginal Tietê, por favor, tem um acidente, olha, um carro ali, no acesso pra pista central, olha só, esse carro tava capotado, ele já foi desvirado, a gente chegou, o carro já tá na posição ali, né, os homens da Tietê conseguiram desvirar o caminhão que está na faixa central, tem a pista expressa à direita, a pista local à esquerda, e esse carro destruído aí, ó, os homens da Tietê trabalhando pra tirar o veículo e liberar a pista, mas olha, um acidente grave que aconteceu na Marginal Tietê aqui em São Paulo, bem no acesso, gente, esse acesso é um perigo, porque quem tá saindo da pista expressa e vai pra pista central, pega esse acesso onde tá o carro da Tietê virado ali, ó, só que aí eu acho que o caminhão tava vindo na mão certa e acabou batendo no carro, hein, e caminhão e carro, você sabe que o mais forte é o caminhão, ó, e aí sobrou pro caminhão, o caminhão tá destruído na faixa central da Marginal Tietê, sabe que uma coisa que me chama sempre atenção, ó, ele bateu na mureta, inclusive, ali, me chama atenção esse tipo de veículo aqui, que tem sempre essa carroceria ali, os caras andam numa velocidade, eu não consigo entender se o carro é veloz, o que que é, eles andam sempre em alta velocidade, e ali o que aconteceu? Deu uma fechada, deve ter que tomar uma fechada do caminhão e acabou capotando, virou, né? Olha, é Marginal Tietê sentido Ayrton Senna depois da Ponte da Vila Guilherme, mostra os caras da Tietê trabalhando aí, ó, eu sou um defensor desses caras, viu? Tem muita gente que acha que esses caras só ficam aplicando multa, que nada, esses caras trabalham demais, eles vão além, eles vão além do que eles deveriam fazer, porque eles nem têm todos os equipamentos necessários, sabia disso? É verdade, esses caras trabalham demais, eles são heróis da cidade, e eles só multam quem tá fazendo coisa errada no trânsito, gente. E aí tá todo embaçado, hein? Hoje eu tava vindo pra cá, Lombardi, seis e meia da manhã, tô na Marginal, aconteceu um acidente lá na frente, tava assistindo aqui o William Leite. Aconteceu o acidente, tô assistindo a Record, rapidinho, já saí da Marginal, fui pelo irmão no Marquete, Marquete e São Vicente. Alternativa, por isso que é importante se acordar, já liga na Record. O que que aconteceu? Se os caras da CT não tiram rapidamente o carro da pista central que tava atrapalhando o trânsito, a gente ia ter um dos maiores congestionamentos do ano, só que os caras em cinco minutos desocuparam a pista, fizeram um trabalho importantíssimo. Olha o que eles tão fazendo agora, ó, eles vão içar o carro, vão colocar o carro na posição correta, e vão tirar o veículo dali pra liberar a pista, pra dar fluidez, justamente pra não atrapalhar a vida das pessoas. Olha o cara da CT falando, vem, 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 faz com a mão assim, ó, vem pro pessoal passar, porque o pessoal quer ver. E essa curiosidade é natural de todos nós, se eu tô passando ali, eu vou olhar também. Nós tamo olhando do helicóptero, não ia olhar passando de carro, ó. Olha lá, ó, tem policial militar também, e agora eles vão parar um pouquinho, vão parar um pouquinho pra poder, olha só, fazer uma movimentação de veículos agora, ó. Eles pararam o trânsito totalmente na pista central da Marginal Tietê, ó. Eu acho que é justamente pra fazer a remoção do veículo, ó. É, parou, mas na hora o pessoal continuou. O pessoal tá me dizendo que a vítima tá ali, tá ali ainda? É, tem uma pessoa ali esperando o socorro ali, tá sentada, tá deitada ali. Ó, é mais um ponto pro pessoal dar certeza, que eles chegaram antes do socorro. Ali, ó, tá deitado ali. Ah, o rapaz tá ali ainda. E tem que ficar, enquanto não chegar o socorro, não chegar o SAMU, não chegar o resgate, a pessoa tem que ficar naquelas condições ali, porque pode até prejudicar, se tentarem levá-lo no outro carro. Olha, essa caminhonete chegou a capotar na Marginal Tietê, e aí a gente tá vendo, olha só, o acidente. Eles iam interditar a pista ali e resolveram liberar novamente. Eu acho que talvez é pra deixar fluir, pra chegar a ambulância. O estrago foi grande ali, hein? Nossa, aí pelo menos deu até perdão total, hein? Eu acho que o carro tá totalmente destruído, já era.